Fala, galerinha do celular, beleza? Eu sou o Alcio Moté e eu sou Felipe Junqueira e a gente está aqui no evento de lançamento da Motorola, dos novos Moto G5 e G5 Plus. A gente vai ver aí se a Motorola realmente conseguiu manter a fama da sua linha intermediária e se ela conseguiu evoluir para competir com outros modelos. Bora lá! A Motorola dá prioridade ao Brasil quando se fala em Moto G, e não é à toa. A Lenovo ocupa o segundo lugar no país entre as fabricantes de smartphones, com fatia de 30% do mercado. E a linha Moto G é a mais vendida da história da empresa. Para a apresentação da linha Moto G5, a empresa fez diferente. Levou um mágico que realizou truques para falar de recursos de destaque nos aparelhos novos e preparou algumas salas especiais para mostrar de maneira lúdica os diferenciais do Moto G5 e G5 Plus. Uma das maiores novidades é o leitor de digitais, que também é um botão de navegação. O usuário pode configurar para tirar os atalhos Voltar, Home e apps recentes da tela e acessá-los pelo sensor biométrico. Segundo a Motorola, a quinta geração da família Moto G tenta satisfazer os desejos do público brasileiro, que quer smartphones premium a preço baixo. Por isso, a companhia optou por trazer as variantes com 2 GB nos dois modelos, dando prioridade ao aumento de armazenamento interno. Outra coisa que o brasileiro quer em um aparelho celular é o carregamento rápido. Então a Motorola oferece o turbo power de 15 watts no Moto G5 Plus, mas não abandonou o G5 básico, que também tem carregamento rápido, mas com potência menor de 10 watts. Tanto o Moto G5 como o Moto G5 Plus ainda trazem o sensor de digitais com o já mencionado recurso de navegação. Ambos já estão disponíveis nas lojas do Brasil nas cores Platinum e Dourado. O Moto G5 chega mais barato ao Brasil, a mil reais, enquanto o Moto G5 Plus chega por 1.500. Para quem ainda não conhece as especificações, aí vai. O Moto G5 vem com tela de 5 polegadas com resolução Full HD, processador Snapdragon 430, bateria de 2.800 mAh, câmera posterior de 13 MP e frontal de 5. Já o Moto G5 Plus tem tela de 5,2 polegadas, também na resolução Full HD, processador Snapdragon 625, câmera principal de 12 MP com tecnologia Dual Auto Focus Pixel. A câmera de selfies tem 5 MP, enquanto a bateria de 3.000 mAh pode ser carregada com a tecnologia Turbo Power. Os dois aparelhos possuem vidro Gorilla Glass 3, 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno, e o Android 7.0 Nougat instalado. A TV digital só está disponível na versão Plus. Já a versão básica tem bateria removível pelo usuário, mesmo preço de lançamento do Moto G4 Plus. O TudoCelular já está com um aparelho de cada modelo, e em breve publicaremos os unboxing com as primeiras impressões de cada um. Portanto, fique ligado aqui em nosso site para não perder. Enquanto isso, não se esqueça de curtir esse vídeo no YouTube, e assinar nosso canal para ficar por dentro de nossas análises e novidades do mundo dos smartphones. Um abraço a todos e até a próxima.